E aí pessoal, beleza? RimanSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimanSoloHD Meninos da vila sabem que Dudu fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha, mas não é minha família Por isso o Marco é bobeira querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira, mas você não é iaia E você é um cuzão, se foi isso homenagem Hoje vão subir o balão, mas não é que o churume, mano E isso não se esqueça, Dudu é tipo balão É só acender que faz a cabeça, ouça, corre, ouça, corre E é por isso que é melhor correr Quando você viver na batalha é melhor nem piscar, pode crer Já que esse é o proceder, pode crer A pergunta que ele faz depois de mim vem na batalha É como proceder É a ronda policial E a ronda de acabar com esse MC moral Acabo com o meu tempo, tá legal Acabou a roda cultural Ou não, então não tá normal Acabo contigo, menino, olha só Cê tá ligado, 90, que é tipo B ou Fio Ride, pechalé, heli, pick, velho, gal Cê não fala nada com nada, bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mata Grande tipo, muito grande XL, quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina Já que eu sempre zonço a testa Meu amor, tá acabando a energia e raciona Desligo o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui, cadu nem precisa gastar o cash com led Então, esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu fiz primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro Esse estilo de rima é muito legal Esse estilo de rima é de flow, tava na estante Engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano, nunca fez rap Cê não é um barril, tá mastigando o Big Mac Não é um notário speak Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike Não é puro, ou Mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço Assumiu que shake na promoção Esse é o carote Tristinho Faço a rima né, snob Tava rimando de skate, mas esqueceu do Bob Mas agora, Dudu, faz o freestyle Não te aflige Cê odeia o Bob Seu time é Meck ou Burger King Isso aqui é o mesmo tema? Dutra Batalha? Vai, 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 Jô Dutra Batalha Vamos Olha o Dudu na batalha E eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo O mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha E eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, viram chacota Hein Ao mesmo tempo que cê fala um monte de coisas Sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Cê toma um pau pra mim E apanha dez vezes mais pro beat Ô Seu time é menos No tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo Com seu fã sub As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou E você tomando um pau no YouTube Isso aqui é mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves Muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é titramite Olha a gasolina na rima Faltou petróleo no óleo Mas só é meca paz Pois enquanto cê tenta botar gasolina Pra dar uma subida O meu morro é foda Sobe no gás Ei Que a bateria Sabe que agora, mano, cê reparou Que o CH tentou dar um gás Mudou pra bateria O gasolina A bateria riu Ah não, ah não, ah não Vai matar o DMC Ah, na que resposta foi? Foi, 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 foi… Ai, não tem Ai, não tem Ae, enfrenta atenção na resposta, rapazinha É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra morrer? Quero ver, quero ver! Uou, 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 uou! Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Aê, 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 aê! CH agora em brasa, com certeza eu sempre vou chorar na sua casa Porque você não passa de um qualquer Vou chorando, eu espantei o budu, desculpa, tomem seu café Aê, aê! Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Agora comigo você vai arrumar a briga Suave, mano, você leva pipoco Você acha que o legado desforçado foi de um dia pro outro? Uou! Rapaz, então não adianta você querer vir me julgar Você vai falar de fã clube Demorou, parceiro, a prenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Aê, 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 suave, pode crer Não preciso morrer pra eles me reconhecerem Sabe por que você vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo as batalhas, rapaziada É trepadeira, rap raiz, cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende, eu fico com dó PTK rima resistente, então me chame de cipó Mas, mano, você não entende, não tem PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen Dudu não tá zen, cê quer parear Eu sou árvore de mangue, minha raiz é aria Ou não, ou você quer batalhar Eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar Ou não, eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo na seca, então você não me bate Ou você só discute, ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África, eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem, quem manda mal Você conhece a árvore, eu sou espiritual Conhece a África, eu sou brasileiro Tô forte e fácil Você não sabe metade da cultura que a gente tem é de lá Ô, tá pronto, cê quer falar Mas não conhece seu país e quer bagueja É, essa é a visão Só que na África eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É, então para de pala topa Eu vejo aculturação, que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no norte Burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles Pra você Separa a rap Não Você não vence essa copa Falou de França, mano Eu, roba Sua cena E a sua luz Você não entende É tipo França Revolução a gente prende Ahn, você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois cê não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Ó, 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 ó Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então PTK vem e faz Françoar Você vai suar muito, mano Cê não entendeu O que que aconteceu, mano A chapa perdeu Ainda seco sou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinhos e gut Fechou E mais simples do que pude Com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de artifício De um otário Então não é sobre salário Você é melhor do que ninguém Sabe que eu tampei pra caralho Então não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano Sabe que pra tu já tá bem feio Você não é Romeo e Aranha Mas se apanha Pode jogar os meninos no escoto Eu sou pior que um rap game Então melhor você não gostar De uma história diferente Eu vou ter que contar Você falou que hoje Cê vai me matar Mas esse é um sonho Foda e difícil a realizar Fraco Então é melhor te dizer Eu não sou plágio Mas eu sou melhor que você Ou não Isso aqui não é prata Em comparação Já que em quesito Que o style no veta Sempre vai pro chão Não quero vitória Não quero ser melhor Do que ninguém Não pode par Se alimentando Do medo que existe No meu olho Então continua caçando medo Você nunca vai achar Calma aí mais uma vez aqui Se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Guitar hip Hip Se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Guitar Guitar Cê sabe de medo não esplana Não roda um globo Hoje pra você a terra é plana Mas sabe que essa parada é exquisita Se é pra tirar o globo Eu sou flash de soco De marca infinita Melhor não se adaptar Nessa corrida não venta Sabe que não é gostar Mas sabe que isso é um arrombado Sou tipo elo Não importa a aposta Eu sempre acento o caco Não tem dado que comprova o contrário E é por isso que eu Sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida Quis de cair Eu ripilante Se é pior pra estatística É só mais um Não importa mano Eu não sou abelha Te ataco forte Sem zum 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 Mas sabe que o noventa é fraco E é sem reação Eu tô com um ferrão Não sou abelha Eu sou zangão Não tô zangado Eu me feliz Por poder representar o Estado Como eu sempre quis Como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim Esquece o papo de negócio Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Os MCs que você mais gosta O seu tema Favorito Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio E pelo carinho Não esqueça de deixar o like E ativar o sininho Rapaziada Rima Sulo HD Tamo junto É nóis Falou